Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a essa aula onde nós vamos fazer questões de raciocínio lógico para a PMMG. Eu sei que você buscou questões de raciocínio lógico dessa banca e realmente não tem ou quase não tem. Eu não encontrei. Se tu encontrou, joga aí nos comentários, beleza? Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui para a gente começar. Antes de mais nada, baixe o material da aula, tá legal? Para você acompanhar, inscreva-se no canal e ative as notificações e também deixe o seu like. Bora lá! Porque antes de eu te ensinar a resolver questões de raciocínio lógico com o método MPP para a PMMG, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico na PMMG em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas como o Lucas fez. Olha o caso do Lucas. Eu que agradeço, amigos. Eu tenho uma dívida eterna com essa didática MPP. PM São Paulo, matemática gabaritada. Décimo segundo colocado na Polícia Civil do Espírito Santo, fechado na matemática. Só aguardando o curso de formação. Inclusive o Lucas participou do MPPcast, que é o podcast do Matemática para Passar, onde ele contou a sua trajetória, o que ele fez para ter esses resultados. E hoje ele já trabalha na Polícia Civil do Espírito Santo. São depoimentos como esse, que enchem o nosso coração de alegria e também nos fazem continuar cada dia a mais para mostrar que você é capaz sim de gabaritar, sair do zero e gabaritar com o método MPP. E agora eu vou te mostrar a tríade do método MPP, que são essas três técnicas. Galera, o que é método MPP? É o método matemática para passar, o nosso método de ensino. A tríade são as três técnicas que regem o nosso método. A primeira técnica eu chamo de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar o problema. Porque uma vez que você interpreta o problema, cara, você já tem pelo menos 50% da questão na sua mão. Daí vem o nome método dos 50. Já a segunda técnica é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Nós te mostramos exatamente o que você tem que fazer para estudar da maneira correta, revisar e assim aprender a resolver as questões muito mais rápidas com o método MPP. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do nosso tempo, do nosso curso para PMG é teoria e 80% é exercício. Porque aqui é prática, é a hora de você aprender a bater o olho para a questão e já saber o que ela está fazendo. Com isso, você destrava a sua aprovação, porque você vai do zero ao gabarito. Destravar. Show de bola? Eu não poderia começar essa aula sem antes te explicar por quê. A partir de agora, nós vamos aplicar. Por quê? Agora que eu te ensinei a triade do método MPP, vou te mostrar na prática como resolver questões raciocínio lógico com o método MPP. Bora lá? Vou sair daqui. A partir de agora, você, na hora que for resolver, você vai usar o quê? O método dos 50, sublinhar para interpretar. Show de bola? Sublinhar para interpretar. Tá legal? Esse é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que é importante. Vamos lá. A negação de Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital da Inglaterra é a... Aí você, meu Deus, Renato, não entendi nada, isso não funciona. Calma, gente. É sublinhar para interpretar. Eu sublinho primeiro para depois interpretar. Só que na hora que eu, como eu sublinhei, eu só vou voltar no que eu sublinhei. A negação do ou. Opa, o problema é de negação do ou. O problema é de negação do ou. Sem... O problema é negação do ou. Show de bola. Aprendi, interpretei. Tá legal, Renato, eu interpretei. Mas, cara, como é que eu vou resolver? Aí entra a nossa segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar, exercitar. E eu te ensino lá no curso para PMG aqui. Para negar o ou, você tem que fazer o quê? Troca pelo e e faz nenê. O que é isso? Troca pelo e e faz nenê. Você deve trocar o ou pelo e e negar todo mundo. Show? Então, vamos lá fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o ou pelo e e vai negar todo mundo. Milão é a capital da Itália. Vai ficar Milão. Não é a capital da Itália. E Paris é a capital da Inglaterra. Vai ficar Paris. Não é a capital da Inglaterra. Qual é a opção que tem isso? Milão não é a capital da Itália. E Paris não é a capital da Inglaterra. É a letra B. Milão não é a capital da Itália. E Paris não é a capital da Inglaterra. Gabarito, letra B. Marco V da vitória. Isso aí. Renato, é só isso? Desde que você tenha o método, sim. Porque esses assuntos aqui, eles caem muito. Os assuntos que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, são assuntos que caem muito em raciocínio lógico em qualquer prova. Então, você, com isso aqui, tu vai mandar muito bem. Vamos lá fazer a próxima. Vamos? Ó, método 250. O que diz o método 250 aqui para a gente? Sublinhar para interpretar. Bora lá? A negação da proposição. Se Curitiba é a capital do Brasil, então Santos é a capital do Paraná. É logicamente equivalente à proposição. Show de bola? Repara. Sublinhei. Agora eu vou interpretar. Negação, centão. Então, o problema é de negação do centão, que é o outro conectivo que existe. Negação do centão. Show de bola? Negação do centão. Técnica R, diz o que a técnica R, galera? A técnica R fala o que para a gente? A técnica R. A técnica R fala que, para negar o centão, o que a gente ensina lá no grupo dos 5%? O que a gente ensina para os nossos alunos? Mané. Mantém e nega. Show de bola? Você, que já está estudando e já está na maldade, vai falar, Renato, eu me confundi. Porque aqui está negação e aqui ele fala equivalente. Existe no raciocínio lógico, no nosso estudo, negação e equivalência. E você, de repente, se confunde aí. Cara, é negação e equivalência. Família, falou negação, o problema é de negação. Zero trauma. Beleza? Anota isso. Bora lá. O que é o mané, galera? Mané é mantém. O que é o mané? Deixa eu botar aqui embaixo. O que é o mané? Mané é mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Isso é o mané. Mantém e nega. Você mantém a... Primeira coisa que você faz quando nega o centão. Você muda para o e e depois usa o mané. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Vai mudar o centão e vai botar o e. Vou escrever aqui. E agora vai usar o mané. Mantém e nega. Mantém. Curitiba é a capital do Brasil. Mantém o que está escrito. Curitiba é a capital do Brasil. Show? Curitiba é a capital do Brasil. E Santos é a capital do Paraná. Tem que negar. Santos não é a capital do Paraná. Zero trauma. Santos não é a capital do Paraná. Beleza. Essa é a negação. A resposta correta tem que ter exatamente isso. Vamos lá? Letra A. Curitiba não é a capital do Brasil. Está errado. Letra B. Curitiba não é a capital do Brasil. Está errado. Letra C. Curitiba é a capital do Brasil. E Santos não é a capital do Paraná. Marca o V da vitória. Letra C. Com o método MPP, eu vou vencer. Show de bola? Zero trauma. Tudo lindo. Você pode aplicar isso em diversas questões que você vai acertar. Porque é assim que nega o C então. Então vamos para a próxima. Vamos lá? Ó. Método 250. O que diz o método 250? Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Uma sentença logicamente equivalente a... Se Ana é bela, então Carina é feia. É. Ele quer, ó. Meu Deus, e agora? Volta. Logicamente equivalente o C então. Opa. Problema de equivalência. Todo problema que pede equivalente... E te dá um C entãozinho aí, probleminha de equivalência. Mas Renato, a questão anterior pediu equivalente também. Mas falava negação. Então é negação. Tá bom? Nesse caso não. Só fala equivalente. Técnica R, família. O que a gente vai fazer na técnica R, família? Técnica R equivalência. Opa. Equivalência. São duas que a gente tem que saber. Porque são as mais importantes que caem em prova. A equivalência 1, ou contrapositiva, se você quiser, é o... Nós chamamos aqui no método MPP de nega tudo e inverte. Aqui a gente chama disso. Já a equivalência 2 é o Neymar. Neymar. Beleza? Aí você... Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber qual das duas usar? Galera, aqui é para resolver prova. Filho, sempre que você for resolver, começa... Identificou que é equivalência? Anota bem o que eu vou falar. Identificou que é equivalência? Começa fazendo equivalência 1. Porque a maioria das questões são ela. Então, começa fazendo equivalência 1. Mantenha o C, então. Nega o resto, tá? Karina é feia. Nega. Aqui vai ficar o quê? Karina... Não é feia. Se Karina não é feia... Então, Ana é bela. Aqui vai ficar... Ana não é bela. Pronto. Fez equivalência 1. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Se tiver essa resposta, você marca. Se não tiver, aí sim, tu usa equivalência 2. Então, vamos lá. Equivalência 1 tem? Tem aqui letra E, ó. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Marca o V da vitória. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Show? Se não tivesse, aí sim, seria equivalência 2, que é o Neymar. Que é você mudar para o O, negar da frente e manter a de trás. Beleza? Zero traumat. Aumenta? Bora para a próxima. Questão maravilhosa. Vamos lá. Só a resoluçãozinha de questão de leve para você ver que é capaz, sim. Se resolvendo questão, tu resolve. Tu chega lá com o método MPP também. Vamos lá. Estamos caminhando aí para o final da nossa aula, mas fica comigo até o final, porque eu tenho um convite para você que quer aprofundar, que não aguenta mais ficar de fora do concurso por conta da matemática, do raciocínio, da estatística, que seja. Considere a afirmação. Toda aranha preta é venenosa. A negação dessa afirmação é a... Ai, meu Deus! Olha aqui. Negação do todo. Opa! O problema é de negação do todo. Interpretei, está vendo? Não tem mistério. Técnica R diz o quê? Vai me falar o que eu uso para resolver. Então, lá no grupo dos 5%, a gente fala o quê? Negação do todo? Péia mais não. O que é péia mais não? Vou escrever aqui, péia mais não. Péia mais não. Pode ser pelo menos... 1, o P é pelo menos 1, o E é existe 1 e o A é algum. Esse mais não aqui é para você lembrar de negar a segunda parte, tá? Esse mais não aqui é de você lembrar de negar a segunda parte. Você tem que negar a segunda parte, o mais não. Então, quando você for negar o todo, você pode usar o pelo menos 1, o existe 1 ou algum e negar a segunda parte. A segunda parte está aqui, no verbo. Então, o que você faz? Você vai escolher 1. Pelo menos 1, existe 1 ou algum? Na real, você não vai escolher. Você vai olhar para a resposta. Olha para as respostas. Letra A, tal todo. Já sei que não é, porque para negar o todo tem que mudar. Para pelo menos 1, existe 1 ou algum. Letra B, tal todo. Já sei que não é, porque para negar tem que mudar. Letra C, tem C, então não é. Então, eu estou usando o existe. Então, ele está usando o existe aqui. Existe aranha, aí tem que negar, não é venenosa. Existe aranha preta que não é venenosa. Qual o gabarito? Letra A, existe uma aranha preta que não é venenosa. Letra D, marca o V da vitória. Ele botou, existe uma aranha preta que não é venenosa. Negou certinho. Beleza? Olha, existe aranha preta que não é venenosa. Negou certinho. Renato, por que não poderia ser a letra E? Porque a letra E, ele negou aqui, não é preta e não é venenosa. Não, é para negar só essa parte, a segunda parte. Show do milhão? Zero trauma aí, família? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Maravilha, né? Negação do todo. Cara, esses assuntos que eu te dei aqui de raciocínio, são só a ponta do teu despertar. Você viu, eu comprimi aqui essas questões para que você pudesse entender, e eu tenho certeza, se tu pegar, revisar essa aula usando a técnica R, você vai fazer questões desses assuntos e vai acertar todas. Eu tenho certeza disso. Mas se você quer continuar tendo o nosso apoio, quer sair daqui desse tumulto do YouTube, quer ter o nosso suporte, está tudo direcionado para você sair do zero e gabaritar a PMMG em apenas oito semanas, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o meu curso para a PMMG. No nosso curso para a PMMG de raciocínio lógico e matemática, você vai ter um módulo de matemática básica, porque não adianta você tentar aprender matemática sem ter base. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico para a PMMG completo, vai ter o suporte ao aluno, tira dúvida, de aula e questões, abaixo de cada aula. E, além disso, tem os bônus. Bônus 1, um e-book de RLM com 173 questões comentadas para você baixar. E o bônus 2 é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico e matemática na PMMG em apenas oito semanas. O que é o cronograma? Você vai ver lá, tem a aula de introdução ao curso. São três aulas, onde eu te dou boas-vindas, onde eu te ensino a usar o cronograma e onde eu te mostro como usar o suporte da dúvida do aluno para o que é e para o que não é. Lá eu te ensino, o cronograma é, na real, um GPS. Você vai ter a semana 1, você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Você tem aquilo que estudar. Às vezes a gente fica muito perdido. Cara, o que eu tenho que estudar hoje? Não, está ali. É só você seguir o método e revisar. Está tudo ali. É literalmente um GPS. E aí você ainda vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Tá bom? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Cara, custo é relativo, isso é um investimento. Porque a hora que você passar no concurso, o primeiro salário já paga o investimento. Se você somasse tudo isso aqui, se você somar tudo isso aqui, o seu investimento seria de R$ 947,90. Se você dividir em 10 vezes, 12 vezes, vai dar R$ 90 e pouquinho, R$ 100. Vale o investimento tranquilamente, porque o primeiro salário você já recupera. Mas, para você que está aqui e hoje, você não vai pagar R$ 947,90. Eu vou te dar um descontão. Você vai pagar R$ 947,90 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes, esse é o valor em 12 vezes. E se você pagar a vista, ainda tem mais um desconto. A vista é R$ 297,00. E a vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. Então, o link está aqui na descrição. Clica, compra e vem com a gente que em oito semanas você vai estar pronto ou pronta para gabaritar. Eu tenho certeza disso. É só seguir o método que você vai ter o mesmo resultado do Lucas que eu comentei no início da aula, o nosso aluno. Choribola? Então, clica aí. Está aí. Qualquer dúvida, digita aqui nos comentários. Eu quero que a equipe vai entrar em contato com você e te ajudar para vir para o grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma que tem o nosso suporte. Estão saindo do zero e gabaritando as provas. Choribola? Família, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Está legal? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o teu like. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse e nos ajude a chegar a um milhão de inscritos. Beleza? Estamos juntos. Para cima deles. Sem deixar o inimigo agite. Vejo nas aulas do curso. Um abraço. Até lá.